Hoje eu vou zoar a noite inteira E na pisada todo mundo a rosa um gol E vem dançar, vem dançar Vem comigo, pão rosa, pão rosa Vem comigo, vem dançar, vem dançar Vem comigo, pão rosa, pão rosa E a galera terminar Pão rosa, esquema 7 Colome 5 Míssima pancada Simbora Hoje eu vou zoar a noite inteira Curte porró, dançar e namorar E já o pé vou cair na bagaceira Entra no clima, mulherada, vem dançar Fazer esquema, o meu lembro é parria E na pisada todo mundo a rosa um gol E vem dançar, vem dançar Vem comigo, pão rosa, pão rosa Vem comigo, vem dançar, vem dançar Vem comigo, pão rosa, pão rosa Vem dançar, vem dançar Vem comigo, pão rosa Vem comigo, pão rosa, pão rosa, pão rosa